Traga-me este arco-íris, unicórnio. Ah, é só um sonho. Oh, eu vou para uma nova escala hoje. Não vou mais me intimidar. Vou ser popular. Não vou cometer os mesmos erros de novo. E chega de chiclete no meu cabelo. Serei a líder das garotas mais legais. E claro, vou namorar o capitão do time de futebol. Não sou mais uma perdedora. Espero que fique tudo bem e eu não preciso mudar de escola de novo. Eu sou bonita. Parece que eu escolhi o estilo errado. Eles são tão assustadores. Quem é esse William Onca? Olha, tanto rosa. Eu nem comeria ela. Volte para o seu mundo, bonequinha. Opa, de novo. Saia! Agora eu entendi. As tendências nessa escola são completamente diferentes. Ah, claro. Eu vou me tornar a garota mais legal. A garota mais legal da escola de monstros é a Vandinha. Então eu vou ser a Vandinha. Ai, eu tenho tanto para mudar. Será que é uma má ideia? Não sei. Cabelo preto? Ok, eu vou tentar. Hein? Tem certeza? Tipo, preto? Eu trabalhei tanto para criar esse visual. Bom, tudo bem. Eu prometi a mim mesma que vou ser popular na minha nova escola. Então eu vou. E essas tranças não são tão fáceis de desfazer. Vamos, mais um pouco. Ai, eu consegui. Foi só uma delas. Vou fazer isso até o dia da independência. Ufa, cansei. E eu ainda nem pintei o cabelo. Vou deixar as cores vivas por passado. Só tem futuro sombrio pela minha frente. Onde eu serei a garota mais popular da escola? Ah, sim. Eu vou jogar grande. Eu estou pronta. Vamos lá. Uau. Isso é divertido. Só estou um pouco tonta. Ah, sim. Agora eu sou morena. E o que é isso? Uma meia? Eca. Primeiro ponto. Feito. Bom progresso. Hum, eu estou muito animada pela bandinha. Preciso estar pálida. Vou tirar esse blush saudável do meu rosto. Nossa, tanto brilho. Eu nunca tinha reparado que eu parecia uma drag queen. E olha. Beleza natural. Como a dela. É horrível. É melhor eu esconder isso antes que alguém veja. Ufa. Assim até melhor. E agora eu vou ficar pálida. Como se eu estivesse em um estado terminal. Ah, isso já é demais. Vou guardar essas lágrimas pra um show de rua no centro de Paris. Ah, sim. Farinha. Exatamente o que eu preciso. Ah, sim. Ei, acabei a farinha. O que eu deveria fazer agora? Na verdade, eu preciso limpar. Mas primeiro eu vou cuidar da pele. Modo salário. Antibronzeamento. Nunca experimentei antes. Espero que funcione. Legal. Eu vou estar mais parecida com a Vandinha do que a Vandinha. Mais um ponto. Feito. Esqueci completamente que eu tenho que fazer esse dever de casa idiota. Matemática de monstro. Eca. Tudo sobre monstros. Interessante. E o que são esses caras? Ei, escreve aqui embaixo nos comentários se você sabe quem eles são. Batom. Talvez esse. Hum, não. Eu quero uma cor escura. Não é disso que eu preciso. Vou voltar ao ano em que tudo era preto e branco. Legal. Elvis e Kennedy ainda estão vivos. E aqui está o batom preto. Obrigada. Legal. Eu vou ter os lábios como a de Vandinha. Qual esmalte eu deveria usar? Vou experimentar esse. Ah, vou ter várias cores de uma outra vez. Não está muito claro? Não, não é disso que eu preciso. Eu não preciso mais disso. Ai, meus dedos. Ah, a unha fica mais escura. Fica legal. Eu não preciso pintar. É uma cor natural. Nossa. Eu tenho que fazer isso com todas. Nossa. Isso é tão assustador. Ah, eu tenho esmalte preto. Eu não preciso quebrar os meus dedos. Perfeito. Opa. Eu estou sem esmalte. Uma gaveta. Não sei. Bem, por que não? Eu tenho outras opções de qualquer forma. E foi assim que o diabo de Jersey se tornou presidente sobre o nome de Donald. De onde vem essa fumaça? Fogo, fogo. Ah não, o forno. Não posso ser a cozinheira, mas eu posso ser a pessoa que queima coisas. Ah, o burrito estragou. Ah, que boa ideia. Eu ia jogar essas coisas fora mesmo. Eu não quero mais um burrito. Eu quero roupas pretas. O modo de bandinha está ativo. Tudo o que eu preciso fazer é esperar. O tempo passa tão devagar. Tá zombando de mim. Ah, finalmente. Uau, uma torta. Cheira tão bem. Mas eu não preciso de uma torta. Eu preciso de roupas pretas. Vou tentar de novo. Vamos tomar um café. Isso é fumaça. Ah, isso significa que as roupas estão prontas. Espero que não tenham demorado muito. Ah, sim. Eu nasci pra assar. Bom, eu pareço com bandinha. Eu escolho sapatos. Não, não. Preciso encontrar algo melhor. Talvez. Não sei. Bem, claro. Por que os sapatos estariam aqui? Ah, botas legais. Eu tenho que experimentar. Ah, desculpe. Ai, meu Deus. Quem tá no meu quarto? É tão assustador. Mas eu preciso dos sapatos. Como que eu posso pegar? Tenho uma ideia. Legal. São do meu tamanho. Lindas botas. Ah, o quê? Estou com frio. Desculpe, amigo. E os crocs? Me experimenta. Você vai gostar. Que ideia legal. Eu não preciso mais de toda essa maquiagem. Isso. E aquilo também. Assim. Tenho que jogar fora tudo o que eu gostava. Ah, meu cofrinho. Como ele abre? Devo ter milhões de dólares lá. Ou mesmo milhares. Ah, certo. Abre com os likes. Gente, por favor. Curtam esse vídeo pra que eu consiga pegar meu dinheiro. Ok, eu tô cansada. Vou tomar um chocolate. Ei, o que é isso? Cadê meu telefone? Eu lembro que eu deixei ele aqui. Onde pode estar? Talvez em outro quarto? Não tá aqui. Talvez os alienígenas tenham roubado todos os telefones da Terra. Ah, quem está? Como isso é possível? Eu vou chegar à verdade. Mas primeiro eu vou fazer um estojo pra não perder ele de novo. Ah, sim. Um à mão. Como o de Vandinha. Vou usar no pescoço. Tão assustadora e prática. Estilo Vandinha. Eu não sou genial. Ai, meu Deus do mentinho. O quê? De jeito nenhum. É um crime armado. Um atentado contra a minha vida? Não vou deixar assim. Quê? Sem emoções. Eu posso lidar com isso. Vou ter que voltar ao passado e me fazer sem emoção. Eu só ria demais. Chega de sorrisos. E assim está melhor. Eu preciso passar no teste. Eu não deveria reagir de jeito nenhum. Ah, isso não é fácil. Ah, isso não é fácil. Muito legal. Eu não deveria reagir assim. Eu tenho que me recompor. Opa. Eu não posso. Não posso. É tão difícil. Tudo bem. Não estou machucada. Não estou machucada. Eu não sinto nada. Último ponto. Agora eu sou bandinha. Ah, sem emoções. É hora do jantar. Vou fazer como bandinha. O molho mais quente de todos os molhos que existem nessa terra pecaminosa. Não vou estragar os donuts com o molho. Não sinto nada. Vou me treinar para ficar calma. Uau. O estômago está queimando. Fogo, fogo. Água, por favor. Ufa. Me sinto melhor agora. Ah. Espera um minuto. Eu tinha um peixe. Mas agora eu não posso. Eu vou ter uma cobra. Essa é muito legal. Diferente dos peixes. A escola. Uau. Ela é tão legal. Tão elegante. Uau. Ela é uma verdadeira bandinha. Sim, olha só. Oi, querida. Como você está? Ah, me deixa em paz. É isso. Eu não quero ser bandinha. Eu cansei de tentar agradar toda essa gente. Eu quero ser eu mesma. Ah. Legal. Molly não está desaparecida. Ela finalmente viu algo realmente interessante. Há muitas coisas legais escondidas sob a poeira. As velas acesas mostram que alguém ainda mora aqui. E as bonecas velhas estão assustando Molly. Molly viu um filme de terror que começa assim. Opa. Oh, não. A porta se fechou. É como um filme de terror. É hora de sair daqui. Papai corre ao ouvir os gritos da filha. E ele não pode perder ela novamente. Mas Molly já está presa na mão soa abandonada. Por mais que ela tente puxar a porta, não abre. É como um escape room. E ela foi uma vez com seus amigos. Você tem que encontrar todas as chaves. E aí as portas vão se abrir. E aqui está a primeira. Os dedos de Molly são muito curtos. Ela não deveria ter roído todas as unhas. Esse lugar está uma bagunça. Ela limpou o lixo e a sala agora está muito mais bonita. Mas ela ainda não quer ficar aqui. As bonecas com raiva estão olhando para ela. E Molly também sente a presença de alguém o tempo todo. Deve ser o anfitrião desse escape room. Há tantas coisas dos anos 90 nessa caixa empoeirada. Espero que esse crânio não seja do dono. Parte disso pode ser útil. Luzes de Natal que o senhor e eu nunca teve tempo de pendurar. Molly fez isso por ele. Você não precisa esperar até dezembro para entrar nesse espírito natalino. Molly decidiu pegar o anfitrião e tirar todas as chaves dele. Papai ensinou sua filha a craft maga. Isso vai doer. Você viu alguma coisa? Comente aqui embaixo e diga a Molly onde a pessoa está escondida. Papai ficou com fome, de estresse e pediu asinhas. Cada um lida com os problemas da sua maneira. O cheiro de comida lembrou Molly de como ela estava com fome. Seu estômago está literalmente gritando, Me dê comida! Papai adoraria compartilhar seu almoço, mas não vai caber embaixo da porta. As asinhas são muito grandes, mas os ossos são perfeitos. Era assim que ele costumava alimentar seu cachorro de infância. Ele estava com muito medo de brincar com ele, então ele nunca entrava na mesma sala. Molly não é um cachorro e ela não está feliz com os ossos. A filha ingrata não gostou da generosidade do pai. Ele daria qualquer coisa a ela. É assim que ele mostra seu amor por ela. Isso é bom. Mas ela ainda está com fome. A casa definitivamente está viva. Ah, obviamente alguém no armário. Não apareça, cara! Ei! O esqueleto tinha tanto medo de Molly quanto ela dele. Com certeza tem mais alguém aqui. Ah, olá, bonitão! Você vem aqui sempre? Molly poderia usar uma pausa pra si mesma. E aí, mantenha suas mãos pra si mesma, amigo. É apenas um mordomo que foi esquecido quando todos estavam indo embora. Ele é como um cachorro. Esperando o seu dono voltar. Ele é realmente bonito. O que é isso sobre seus pés? É um tapete interessante. Ainda mais bonito do que um mordomo. Sinto muito, amigo. A cor não é boa. Segure-o por enquanto. Vai ficar como novo. Você não pode realmente usá-lo como um tapete, mas você pode fazer uma mesa. Nessa casa está começando a parecer um lar. Mas há outro problema. Embora as mãos douradas do cara não sejam um problema. Enquanto isso, papai ficou desesperado e chamou a polícia. A xerife Kylie não tem um caso de destaque há muito tempo. Garotas desaparecidas são sua especialidade. Infelizmente, a trilha é totalmente fria, como o coração dela. Seu mentor era um cão policial. Ele ensinou a ela tudo. Foi assim que Kylie chegou até o pai de Molly. Soa como uma tentativa de arrombamento. Você está em apuro, senhor. Molly precisa de mais três chaves para sair e pagar a fiança de seu pai. E agora ela o está salvando, não ele a salvando. Isso parece uma chave, mas é muito grande. Deve abrir algo grande, como um coração ou uma alma. Os contornos dos desenhos precisam de algo para preencher. O lenço do mordomo serviria. Molly adora artes e trabalhos manuais, mas ela não é muito boa com isso. Preencher com amor e cuidado deve funcionar. Só faltam dois corações. Ajude Molly! Deixa seu like nesse vídeo e ela vai ter os corações que tanto precisa. Ai, obrigada! Aqui está a chave. O desafio está na metade. Ou ela está apenas na metade. Bom, dependendo de como você olha para ele. O mordomo está procurando o seu lenço. E aqui está. No seu bolso. Isso é ótimo. Acontece que o nome do cara é Gabriel. Mas Molly ainda o chama de mordomo. Utensílios de ouro são elegantes. Mas esse metal precioso poderia ser usado para algo melhor. Molly faz um prato especial. Gabriel tem medo dela. Honestamente, essa receita também me assusta. Eu não comeria nem beberia. Mas e essa tela? O reflexo de Molly poderia ser mais bonito? De jeito nenhum, certo? Mas ela nunca diz nunca. A moldura dourada do espelho torna mais caro. Até Gabriel se inspirou. Ele está bebendo ouro? Ei, o que você está fazendo? O problema é que ele sonha com dentes de ouro há muito tempo. Os sonhos realmente se tornam realidade. Por alguma razão, Gabriel acha que passar roupa pode consertar seu lenço rasgado. Ele está enchendo a casa inteira de vapor. É como uma loja de veículo aqui. O pai de Molly foi liberado da delegacia. Mas quando viu a fumaça, pensou que fosse um incêndio. Sua pobre filha está sozinha nas chamas. Gabriel não esperava um enchente. Essa família vai fazê-lo sofrer. Papai acha que salvou sua filha e se sente um herói. E ele está imaginando o governador recompensando ele por sua bravura. E sua foto na capa do New York Times. A foto de Gabriel estava em uma caixa de leite quando ele se perdeu quando criança. Ele decidiu se tornar ator aos seis anos e foi pra Hollywood. Não foi fácil. E ele teve que pegar carona de volta. Seu talento é limpeza. E ele é muito bom nisso. Molly só serve pra fazer bagunça. Ela não consegue nem abrir uma jarra sem ficar ápera. Ela carrega uma colher com ela o tempo todo. Caso precise fazer um jantar surpresa. E ela tem um a cada meia hora. E ela jogou a jarra no pobre Gabriel. Demorou muito pra codificar com cores essas coisas. Molly comeu toda a comida dele. Ele esperava viver disso por dez anos. Tudo que resta agora são lotas vazias. Ele precisa fazer algo pra se manter ocupado e esquecer da sua fome. Então ele faz um organizador. Agora ele pode colocar materiais de escritório em potes e mantê-los longe de Molly. Gabriel decidiu fazer um presente pra sua nova patroa. Ele realmente quer fazê-la feliz. É um trabalho bastante ingrato. O mordomo fez uma mesa pra Molly colocar sua caneca de chocolate quente e marshmallows. Bom trabalho. Mas ele realmente cacou mal. E a mesa é muito alta pra Molly. Ele é um cara prático. E ele vai consertar isso imediatamente. Agradecer ao mordomo por fazer seu trabalho é bobagem. Ninguém agradece Molly por ser perfeita. Perfeita, mas pequena. Deve haver algo que possamos fazer sobre isso. Sim, mordomo. Você acertou. De agora em diante, Gabriel estará andando de joelhos. Cereal de chocolate no café da manhã é ótimo. Mas não temos leite. Gabriel está engasgado e não há ninguém pra ajudar. Molly ainda está com seu machado. E ele tá com medo. Mas ele não pode dizer nada. Ela pensou que ele tava fazendo beatbox. Ela estava com vontade de cuspir fogo. No momento ideal. Gabriel preferia morrer ao ouvi-la bater mais um segundo. Ela pode ajudar com isso. Espero que ela não mate o pobre rapaz. Ah, essa é a terceira chave. Molly encontrou o controle remoto no sofá e tá tentando descobrir pra que serve. Parece que é pro mordomo. Isso é interessante. Ele pode fazer muito mais do que apenas limpar. Isso é o que ele faz o dia todo, de qualquer forma. O que tá acontecendo com ele? A bateria dele provavelmente acabou e precisa recarregar. Ligue já! Molly quer saber todas as funções. Papai tinha acabado de esquecer tudo sobre sua filha perdida. Mas os explosivos o lembraram dela. Você pode explodir uma miserável porta, certo? O detonador não funcionou. Talvez devêssemos esperar. Eu vi algo assim em Tom e Jerry. E acabou bem mal pro Tom. Mas papai tem um novo plano. Parece que ele também tirou de um desenho animado. E ele fez um pavio com uma corda e o acendeu. As chamas correm em direção ao dinamite. Mais rápido do que o papai percebeu, era hora de correr. É como no desenho animado. Aqui na vida real. Molly só precisa encontrar a última chave. A liberdade tá tão perto e tão longe. Esperei. O que é isso no pescoço de Gabriel? É uma chave. Talvez ele quisesse passar mais tempo com Molly. Escompere. É hora de fazer isso. Ah, vamos. Agora ele tá dizendo que ela tava roubando. Não é uma chave, é um medalhão. Às vezes o alvo tá muito mais perto do que você pensa. Faça olhar com atenção. Molly pode sair se quiser. Papai está pirando e arrombando portas. Espero que tenha um seguro. Ele quebrou muitas coisas na sua vida. Essas portas não vão atrapalhar. Molly acabou de abrir a porta. Ela realmente escapou. E papai corre direto pelas portas na velocidade da luz. Que Gabriel abriu em um momento muito ruim. Finalmente a família é reunida novamente. Mas você não deveria ter fechado a porta. Agora eles vão ter que fazer esse escape room novamente. Papai encontrou roupas limpas no armário. Parece que eles têm uma aventura ainda mais louca chegando. Molly é a maior fã de Blackpink do mundo. Em seus sonhos ela poderia facilmente se tornar uma delas. Mas é hora de parar de sonhar e começar a tentar. Uma nova estrela do K-pop vai brilhar no céu hoje. Olá, internautas. Conheçam Molly com curtidas e comentários. Mas parece que as pessoas no TikTok que viram sua transmissão ao vivo não gostaram de seu talento. A menina tá muito chateada. Ela não acredita mais em seu sonho. Claro, o pai ouviu suas quatro oitavas chorando. A principal tarefa de qualquer pai é realizar os sonhos de sua filha. Agora a fama de Molly é problema dele. Enquanto a mãe preparava o café da manhã, o pai e a Molly procuravam as coisas que precisavam pro vídeo. E eles tiveram que distrair a mãe com um valeu truque pra conseguir mais ovos cruz. Papai com certeza vai ter hematomas nas costas. Mamãe tentou tanto salvá-lo. Ele visitará seu terapeuta manual pra consertar no final de semana. Papai faria qualquer coisa por sua filha. Bandejas de ovos são o melhor isolamento acústico. Eles só precisam pintar e colocar na parede. Agora o segundo bilhete da sua cama é o estúdio onde nascerão os futuros sucessos mundiais. Molly também precisa de iluminação brilhante pra se inspirar. O pai dela é melhor do mundo. Depois do seu pai, é claro. Todas as celebridades têm enormes guarda-roupas de roupas legais. Molly realmente precisa de um. Mas é muito caro pra sua família. Então, papai vai fazer com as coisas que tem em mãos. O slogan do papai é Pense menos, faça mais. Claro, ele precisa pintar na cor favorita de Molly. Ele acredita que ela vai gostar. E ela realmente gosta. Ela simplesmente amou. Papai pode se orgulhar de si mesmo. E ele merece um mimo. Agora a futura estrela tem um novo problema. Qual look ela deve escolher? Preto ou rosa? Escreva sua opinião aqui embaixo nos comentários. Molly vai dar um passeio pra se inspirar. As músicas não vão se inscrever sozinhas. Mas a previsão diz que tá chovendo forte lá fora. É melhor ela verificar o tempo primeiro. A chuva deixou triste, mas não é uma boa hora. Ela precisa se animar. Uma faixa de light brilhante do Instagram fez um ótimo trabalho. Só importa o clima que está dentro de casa. Ela pode mudar a cor no aplicativo do telefone. Mas ela não deve tocar nas nuvens se não quiser que um raio caia. Molly decidiu subir no segundo beliche da cama. Não é tão fácil com a altura dela. Mas as costas do papai estavam à mão. Quer dizer, abaixo do pé. Ela nem tirou os sapatos. Ela vai precisar de uma nova visita ao massagista. E esse não é o único problema. Agora a Molly tá com medo de descer. Ela também tem medo de trampolins depois do que aconteceu no parque quando ela foi pega num avião. Não importa o quanto o pai tente, ela não vai pular. As mãos do papai vão ajudar. Mas assim como as costas, que tal mãe não vão durar pra sempre? Ele decidiu ajudá-la a se livrar de seus medos pelo seu próprio exemplo. Assista e aprenda como funciona. Parece que nada poderia dar certo, mas o seu peso é demais pra aquele trampolim. Papai finge que está bem, como um homem de verdade. E ele foi encorajado a admitir que estava errado. Ainda é melhor desistir da ideia do trampolim. O escorregador é a melhor coisa pra descer. Transforma o processo numa divertida aventura. A voz é um músculo que precisa ser bombeado. O fio do microfone limita a criatividade. Ela precisa de mais espaço. Talvez o papai possa fazer algo a respeito. A solução foi muito simples. Sem fio, sem problemas. Ela pode andar com o microfone imaginando a cena lá no Madison Square Garden. Tem outro problema. Agora o microfone não funciona. Mas é melhor assim. Ninguém vai ouvir a voz dela assim. Papai fez uma guirlanda legal pra se desculpar. Mas não foi suficiente. Sua filha mal-humorada não vai deixá-la sozinha de qualquer forma. Então a partir de agora, ela vai ter um microfone e um suporte. Mantenha a cabeça erguida, querida. Alcança a vitória. Os ensaios funcionam melhor na frente de uma plateia. O melhor público é aquele que sai do show sem pedir reembolso. É ótimo que Molly tenha amigos pra isso. Essa música se chama Um Sanduíche Sem Queijo. Seu público adorou essa triste balada. Ela sempre sonhou em pular no meio da multidão do palco. É tão bom estar no centro das atenções. Parece que Molly esqueceu que é apenas uma fantasia. Mas ela tá feliz e nada mais importa. Papai deve ficar longe da sua imaginação. Molly acaba de postar que é uma cantora em seu TikTok e já tem ofertas. As datas são marcadas uma a uma. Todo mundo precisa de bons cantores, mas a popularidade de Molly é muito estranha. Ela tá lotada. O mês não tem mais dias suficientes pra seu talento. Ela não pode recusar um concerto no Sidney Opera House. Molly fez um novo calendário para não recusar mais ninguém. Mas falta um dia. Qual deles? Escreva nos comentários. A nova dança de Molly deve explodir no TikTok. E o pai tá fazendo um coquetel. E ele viu a receita no programa de TV Bom Dia Seattle. Ele bateu muito forte e o gelo tá em toda a casa agora. Uma peça entrou no top de Molly. Ela não ensaiou esses movimentos. A internet adora experimentos e o pai resolveu postar a dança estranha na filha. Molly está enlouquecendo. A sua reputação tem perigo. Ela não vai sobreviver a essa vergonha. E é tudo por causa de seu pai. Mas parece que seus movimentos estranhos se tornaram uma nova tendência global. Talvez ela deve se agradecer ao pai e pedir desculpas, mas não quer distraí-lo. Enquanto Molly está no top, ela precisa fazer um novo vídeo. O mundo já viu a dança de Molly. É hora de as pessoas ouvirem sua voz mágica. Sem um pedestal de microfone, ela tem que pegar o microfone o tempo todo. Suas palavras podem ser ouvidas apenas parcialmente. É tudo porque uma mosca enorme está distraindo o pai, que está segurando o microfone com uma haste giratória. A gravação foi arruinada por um inseto idiota. Na pequena estrela tem seu primeiro colapso nervoso. Bom, pelo menos a mosca não vai mais nos incomodar. Os ensaios são cansativos. Molly está tentando o seu melhor. A coitada transpira muito. Ela tem medo de que o suor danifique a fiação. Papai só pode oferecer um leque em suas mãos. Mas não é suficiente. Papai liga o modo de sopro turbo máximo. Mas Molly se assustou com a sua terceira mão. Papai precisa trazê-la de volta. Eles tiveram um desabafo todo esse tempo? Sim, mas Molly não gostou. Papai decidiu melhorar um pouco o design. E ele começou a entender melhor o gosto da filha. Modo máximo ativado. Espera um minuto, onde está Molly? Restam apenas roupas. Ela deve estar no céu agora. E nem levou a roupa dela. Enxugue suas lágrimas, pessoal. Ela está bem. E ela está apenas no chuveiro. E o pai quase aceitou sua perda. Esse esqueleto é seu amigo.